Olá pessoal, beleza? Aqui quem fala é o China e vamos continuar nossa série de Pokémon Scarlet, né? Scarlet Violet, bora lá então, vamos continuar de onde nós paramos, né? Que vamos lutar contra o líder do ginásio de grama, né? E vamos ver se a gente já faz também um... como que eu posso dizer? A gente já faz o... Titã, né? No próximo episódio eu já vou ficar com... Goldengo, né? Goldengo não, um Game Go, tá? Eu acho, né? E eu vou pegar um que eu já tenho, né? Guardadinho, level 5 Aproveitar já Não muda nada, né? Mas vou pegar um Shinzinho que eu já tenho guardado É o único que eu acho que eu vou trazer sem ser capturado, tá? Parece que vai ser tudo capturado no jogo Eu podia ter estalizado? Eu acho que eu vou ter estalizado, mano E aí fica mais fácil Fica mais rápido Aqui você é livre pra fazer qual você quiser, tá? Só que lembrando, é... É bom fazer o que você achar que é mais fácil pra você no começo Porque se não, você vai pegar uns que são mais fortes Aí fica muito demorado Pode perder por bobeira, né? Aqui é simples Né? Aqui é bem simples Porque o único que teria vantagem contra a gente seria o Sudoudo Mas ele terrestaliza pra grama Então fica mais fácil ainda Lá, anda prenda Bom Fica por Lear, né? Não serve pra nada Tchau 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 Bem simplão É um critical hit, mas É, se ele tivesse usado aquele ataque ali antes, ele tinha errado Bom, valeu pela graninha, né? E bora lá, né? Ele deu essa carona de mal aí, mas ele disse que é um cara bonzinho, né? Bom, tá aí Essas fotos que eu tiro, tá? É tudo pra colocar de capa Bom, né? Fazer aquele jabazinho, né, pessoal? Quem não conhece o meu trabalho, eu faço lives aqui no YouTube e lá na Twitch Toda segunda, quarta e sexta, a partir das sete horas da noite Se caso vocês quiserem, um pokémonzinho shiny aí Só colar lá na live, tá bom? Chega lá, a gente faz sisteminha de fila Chega lá, pede um número E é só aguardar que você pega seu pokémonzinho, beleza? E outro jabazinho, né? Se caso quiser se tornar um membro do canal pra ajudar aí Tá aí embaixo do vídeo, tem o Seja Membro E venha fazer parte, né? Tem vários precinhos aí Um deles cabe no seu bolso E você fortalece muito o canal, tá? Além disso, você pode ajudar também Dando um likezão aí, né? Pra ajudar a continuar fazendo o trabalho que eu faço E também se inscrever no canal, se caso seja novo, né? Bom, agora chega do jabazinho, né? Vamos fazer o... Ai! Tá bom Tá bom Bom Agora... Deixa eu ver O que tá mais próximo Tem uma Starfall aqui do lado Temos um... Temos um... Um titânio, mas ele é de pedra, mano Tá, pra ir aqui Na Starfall Mano, eu não sei o que eu faço Pô, e o Ono tá aqui Cara, eu não sei Vamos pegar... Let me go Mano, já que é pra acelerar, vamos... Vamos lá Starfall Fazemos já pra meio que acelerar, né? Processo Nossa, agora tomou um caceta, né? Bom, é que eu não lembro, né? Que tem Riolo Não sei, né? Que tem... A primeira forma do Ticatum Ahn... É, pra cá, né? Pra cá, eu teria que passar na Yono Yono é... É, pra cá, eu teria que passar na Yono Ahn... 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 Tentando uma treinadinha aqui, tá? Aqui é meio... Tem que ser meio na pressa aqui Tinha uma pressãozinha de level, mas... Nossa, agora que eu vi Ahn... Ahn... 17, pô... Tô com o nível Que raiva Mano, eu não... Mano... Não sobe nada Tô fresco Não... Não... Tem até vontade de usar esse 1000 aí, mas... Não... Será que foi conquistado no jogo, né? Então... Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Ahn... Olha o que eu achei aqui Se ele estiver aqui, né? Não é esse... Não é esse... Tá... Mas não é isso que eu queria... Eu quero um check-up Cadete Ok... É... É por aqui que é pra ter É... Fala que tem, mas se vai ver Não tem, né? Bom, não tem... Deixa quieto A gente encontra no caminho A gente pega Tem que ficar atento, né? Tem que ficar atento, né? Só vai que, né? Vem um... Tem que ficar atento, né? Tem que ficar atento, né? É, né... PG Nossa, agora que eu vi Mano, até dá vontade de ele tentar ir no No titã, mas não sei não Ah, mano Tem uma raid aqui, mano, não sei se Não rolou Aí é tenso, né? Pedra Nossa, que ódio Se fosse para competitivo, eu também pegava, mano Nossa, cara Tá esquilo Beleza, vamos lá Tem uma raid aqui Vamos ver o que é Eu tô ligado que eu não levo raid, né? Se ganha uma raid Ué A raid aqui em cima? É Flect Puxa O que é isso? Ah, palhaçada Cara, tem Shire Cadete aqui, cara A minha ideia é pegar um pokémon pra Nossa, mano, mas é muito ruim Esse mapa aqui pra ver as coisas, hein Pelo amor de Deus, hein Parabéns Nossa, me confundo dos botão Não, que piquenique o quê? Eu sei que... Ah, ali, ó Vai ser você mesmo, filho da mãe Ah, não tomo um golpe de fogo, hein? Que bom Até quando vai te matar, né? Ah, tá de brinques Mano, eu tenho medo de bater nele e matar Agora vai capturar, mano Aê, beleza Vamos ver o que é Cadete Bom Pretendo usar, né? Fique Fique Bom, tá tranquilo Um já Tranquilinho Quase Bom, vamos sair daqui agora E ir pra onde interessa, né? Já pode voar? Bom, se a gente pode voar A gente pode ir pro outro lado, né? Tirando aqui, dá pra nós ir? Não quero estrefar, eu quero fazer ginásio Poison Ah, tinha e ono, né? Ah, tinha e ono, né? Ah, tinha e coni Ah tchau Vamos lá. Hum. Tenso, hein? Que bom. E aí E aí E aí e a crise de exploração alguém E aí O episódio aqui foi praticamente enrolação, né? Nem perto tava, irmão, nem perto tava Aqui pode rolar o segundo Pokémon em facinha Ah, mano, Andrãozinho, não Se eu não me engano aqui tem Pokémon que eu tô querendo aqui, Ticatum Ah, não é Ticatum, né? Beleza, tô aqui Beleza, tô aqui Não aconteceu nada A minha defesa aumentou o ataque, hein? Ah, vou dar mais um, hein? Sua, agora dá Beleza Já temos três Pokémon no nosso time, já Quatro se contar com o Godengo, né? Ticatum Ah, mano Ah, mano Cara, é bronzor que tem que... Nossa, cara Você sai de uma pro outro? Nossa, que chato Cara, não sei Não sei se é esse aqui que tem que matar pra pegar a roupinha do Chacardete A roupinha não Eu não lembro quanto tem que ser Se eu não me engano Se eu não me engano é esse Ah, olha a memória Ah, olha a memória Ah, olha a memória Ah 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 Eu quero ver o Zerka. E aí 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 Ele nem se mexeu nem eu Matou Tem mais algum? Tchau Ah, ta tranquilo Nossa, o episódio aqui ficou grande só porque eu queria pegar para formar para eu não lembro os quantos são cara, quantos fragmentos são se eu não me engano é se eu não me engano eu acho que já tem bom, se precisar a gente pega mais tranquilo, vamos só seguir o caminho, aqui tem um game goal só para não dizer né, vou capturar e a gente troca esse episódio que vai ser o episódio das capturas se tiver um game goal aqui né, tem vou capturar esse e aí depois a gente troca pelo shiny one que tem guardado tá, level 10 então vai ser level 10 que vou trazer se eu bater nele mata e agora não tem nem como falar que não ae ae pronto 60 60 ficou bom beleza, deixa eu chegar lá no onde nós temos que ir né tem que ficar de olho nessas plaquinhas, que essas plaquinhas sempre tem falei, não está na plaquinha mas tem game goal a gente vai precisar bastante tá mano, quer saber? quer saber? pessoal, vou ficando por aqui tá, nos vemos no próximo episódio vou gravar direto né, porque não vai ter como salvar e é isso pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou nos vemos no próximo episódio e esse episódio que foi o mais longo, não queria fazer tão longo mas foi né e aí não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha esse episódio que foi o episódio que a gente ficou mais como que eu vou dizer, capturando esse Pokémon e até o próximo vídeo beleza? valeu, falou e é nóis! e como já é de costume agradecer aos membros do canal Diego Henrique DM Moreira BRK Games Lobo D0J Ricardo Oliveira Wellington Silva Gabriel Lucas da Silva Fernandes Calil de Sá Gabriel Riato que são os membros Shines e agradecimento ao membro campeão mundial Luciano Lima muito obrigado a todos e até a próxima